Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que esteja se cuidando direitinho. A tia Marina Alva está usando a máscara, a gente só tira na hora da gravação, para gravar. Estou me cuidando de ventinho e a tia vai dar uma dica hoje como é que você vai utilizar a sua máscara. Que você não pode, olha, eu peguei aqui nas laterais, coloquei aqui, eu não posso ficar pegando na máscara essa região. Eu tirei, pronto, fechei, coloquei no saquinho, pronto, para você não estar tendo aquele contato de estar pegando aqui, certo? Agora, estão fazendo a higienização corretamente? Eu trouxe o álcool gel, a tia vai colocar aqui, você vai passar assim, olha, olha, dessa maneira, passa aqui, até nessa parte aqui, certo? Aqui, da mesma forma, você vai lavar a sua mãozinha, coloca o sabão, faça esse mesmo movimento aqui, entre os dedos, faz esse movimento para limpar, sugerir que estiver debaixo das unhas, certo? Muito bem, então, depois da nossa dica, nós vamos fazer o que? A nossa oração. Vamos lá, agradecer o Papai do Céu? Isso mesmo! Com minhas mãozinhas, assim bem juntinhas, só para falar com Jesus. Eu bem quietinho, eu fecho os olhinhos, só penso, só penso em Jesus. Papai do Céu, muito obrigada por mais este dia. Abençoa a minha vida, a minha família, os meus amigos, abençoa a minha escola, abençoa cada um de nós. Desde já eu te agradeço, amém. Amém, 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 amém. Aleluia! Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza sai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, vem trazendo bênçãos para você, para mim também. Amém? Isso! Muito bem! Então, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar ditado e ilustrado. Como assim, tia Marina? Isso mesmo, ditado e ilustrado. A tia da primeira vai mostrar uma imagem e você vai escrever o nome dessa figura, dessa imagem, tá bom? Antes disso, você vai pegar o seu caderno de português e vai fazer o quê? Copiar o cabeçalho da escola. Ah, eu esqueci de colocar aqui o nome, mas você não pode esquecer. A tia vai colocar aqui, nessa linha, aonde você irá escrever o seu nome. Eu vou apagar essa parte e vou escrever embaixo, aqui. Saltei uma linha. Pronto. O que você vai escrever? O nome da escola, a data, o nome da sua professora e o seu nome completo. Aí, saltou uma linha e escreveu o título, que é o ditado e o ilustrado, tá bom? Depois que você fez isso, agora a gente vai para o ditado, tá bom? Dentro dessa caixa tem vários objetos que vocês irão escrever o nome, certo? Vamos começar com esse objeto. O que é isso com essa imagem? Vamos lá? Olha. Escreva aí, o que é isso? O urso. Escreveu? Isso mesmo. Agora, a tia trouxe aqui, você vai escrever o que está aqui no porta-retrato. O que é que chama o porta-retrato? Uma foto. Então, você vai escrever foto. Isso mesmo. Agora, eu tenho aqui uma bola. Bola. Isso mesmo. Bola. Outra palavrinha é esse bichinho aqui. O que é esse aqui? Pato. Isso mesmo. É um pato. Agora, eu tenho aqui uma escova. É escova. É escova. Isso mesmo. É escova. Agora, eu tenho outro objeto aqui. O que é isso aqui? violão. Violão. Vi-o-lão. Violão. Agora, eu tenho quem sabe o que é isso aqui? Peruca. Peruca. Agora, eu tenho aqui um estojo. Estojo. Um estojo. E tenho um caderno. Caderno. Certo? Agora, tenho um balão. Um balão. E para finalizar o nosso ditado, temos aqui uma almofada. 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 Isso mesmo. Parabéns. Depois que você fez o seu ditado, você vai ilustrar. Ao lado de cada palavra ou no restante do seu caderno, você vai representar cada objeto. desenhar a mão do seu caderno, desenhar o cabelo, desenhar o balão, desenhar o violão, o estojo, a peruca, o pato, a bola, o urso, A escova e a foto, certo? Muito bom, parabéns para vocês Fiquem com Deus e até a próxima aula Beijo, tchau!